Aqui vemos os primeiros sintomas de falta de água. Isto é sinal que a planta não tem água suficiente para a evaporação que está. Estamos com 26 graus, também não é uma temperatura muito elevada. Sinal que temos ou pouca capacidade radicular, que muitas vezes acontece nesta fase. O milho desenvolve a parte aérea muito mais rapidamente que a parte radicular. E nestas alturas da hora do calor, a altura que se deve vir a observar como é que o milho está a desenvolver, já aparece aqui alguns sintomas de falta de água. Portanto, este milho vai ser regado já imediatamente para compensar estas possibilidades de início de carência de água.